Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês é o seguinte mano, esse vídeo de hoje vai ser para mostrar uma coisa nova, uma das coisas novas que tem na nova base do Fyvend cara, alguns servidores já tem essa base nova e o grande São Paulo que é esse servidor que eu estou aqui agora, vai estar no link da descrição, o discord do servidor, o nome do servidor, onde você vai pesquisar lá no Fyvend, se você quiser jogar aqui cara, nesse servidor aqui eu estou jogando de PM, estou botando para vocês em sábado e domingo, ou só no sábado, ou só no domingo, de vez em quando né, então esse vídeo aqui provavelmente vai sair ou no sábado ou no domingo né, então vai ser só um vídeo como policial, então vou estar mostrando esse emprego aqui cara, que é o que, do carro forte, tá ligado aquele pró seguro que você vai fazer, então cara, vocês vão ver como é que é diferente aqui cara, eu não fiz ainda, eu não fiz ainda, já me falaram que é diferente, então vamos pegar aqui, a roupa de trabalho, se liga, a roupa de trabalho, ele não muda a skin, só muda a roupa cara, essa skin fica, agora a gente vem aqui ó, pedir caminhão, acabei de pedir um caminhão, coloque as três encomendas no carro forte, tá vendo as bolinhas azul? Se liga nisso aqui mano, as três encomendas tá aqui, você tem que pegar essas encomendas, e botar ali no carro forte ali ó, chega aqui ó, aperto o E, ele pega a caixa, e tem uma coisa, se você bater esse caminhão moleque, você perde uma grana do caramba cara, então tem que ser tipo, o mais, o mais ligeiro possível, mas também se bater já era, agora como é que eu coloco isso aqui aqui dentro? As portas atrás do estocamento estão fechadas, colocando a encomenda no carro forte ó, coloquei uma, então é assim mano, agora eu vou botar as outras duas aqui, cara, arrepico isso aqui, já fica outra coisa mano, se liga nisso véi, E a gente vai fazer umas entreguinhas ali, tá ligado? Nesse servidor aqui eu tô jogando de polícia, então eu tô querendo pegar uma casinha aqui, tá ligado? Só pra ter os carros da polícia, os carros que eu quiser comprar também, tá ligado? Então eu posso estar trabalhando disso aqui também ó, eu vou ganhar dinheiro da polícia, porque eu sou policial né, e também desse aqui, dessas entregas que eu vou fazer cara, se eu apertar Z, Olha lá, tá vendo que eu sou policial ainda ó, mas eu tô fazendo outro trampo, então tipo, é dois trampos, tá ligado? Eu não sei se é um civil que pode fazer isso, mas, cuidado, não sei se é um civil que pode fazer isso, mas a polícia tem essa opção, agora eu vou botar aqui, Bom, botei as três, pronto, agora a gente vai entregar em diferentes pontos ó, vai falar que eu não tenho carteira cara, mas eu já tenho, eu não sei porque tá dançando a mensagem, tá? Ou, não sei, pode ser que eu perdi a carteira, não faço ideia, ué, tem uma entrega aqui já? Não sei, deixa eu ver aqui, isso aqui é a entrega, vocês estarão agindo sem habilitação, antes falando? Não, isso aqui é pra cancelar a missão, antes ó, nada disso, vamos lá, a gente tem que entregar, vamos sair daqui, como eu falei pra vocês, vamos ficar em primeira pessoa aqui ó, pra vocês verem, Nossa, olha a primeira pessoa desse caminhão, ué, eu botei aquela parada de fove, é muito difícil, ué, ó, vamos fazer a nossa primeira entreguinha Vou deixar bem real, eu podia deixar só em primeira pessoa, hein rapaziada, o que vocês acham? Porque assim é fácil dirigir, tá ligado? Eu acho que de primeira pessoa vai ser muito mais difícil, cara, e assim todo mundo já viu, né? Então, pelo menos eu vou intercalar, é qualquer coisa que vocês me falam Ó, bote a primeira pessoa aqui, pá Eu não, quer dizer, eu deveria respeitar o sinal porque eu sou um policial, né? Mas, cara, eu não vou respeitar não, qualquer coisa, eu sou um carro forte, tá ligado? Eu tô com pressa e eu tenho que fazer as entregas Você tá vendo aquela bolinha azul ali? Aquelas bolinhas azul no mapa é safe, cara Tem muita coisa nova nessa base, cara Uma coisa nova boa também, tá ligado? Lá no GTA Online quando você compra carro, aí se você tem uma garagem lá que mostra todos os seus carros Aqui também é desse mesmo jeito, cara Do mesmo, mesmo, mesmo jeito, cara Você compra o carro, você pode ter 10 carros, véi Aí você entra lá na sua garagem e tá lá os 10 carros, você pode pegar um e sair, véi Tá aquele mesmo estilo do GTA Online, véi Essa aqui tá muito top, véi Vocês vão ver uma coisa nova também, que o Bob, o Bob ele fez uma base da rota, cara Vai sair primeiro no canal dele, se vocês não conhecem, o de Bob também, na descrição, o canal dele Ele vai colocar uma favela nova só pra esse servidor aqui E nessa favela, perto, vai ter uma base da rota, cara Uma base top, mano, você vai ver Então fique cientes aí, que no canal também vai mostrar Mas acho que vai aparecer lá no canal do Bob primeiro, porque a parada é dele, né Que eu tô postando vida policial só durante sábado e domingo Porra, esse sinal tá tenso, hein, mano Uma coisa dessa base nova também é esse monte de NPC, cara Cara, acho que todos os bases podem ter esse monte de NPC, só que o cara não coloca, né Chata essa mensagem, só que eu não tenho carteira, né Mas tá de boa Vamos fazer a nossa entreguinha ali Vamos ver como é que vai ser, cara Como é que é a grana Porque a casa aqui, se eu não me engano, custa os 90k, mano 90, 100, varia E tem uns carros também, né Tem carro de 20 mil Opa Como vocês sabem, eu já falei Tô jogando aqui Ó, vamos passar por aqui É muito perigoso eu ficar parado Eu só não posso bater, cara Porque senão eu perco muito dinheiro O Bob, ele tá fazendo entrega dele por aí, mano Calma, calma Deixa eu virar aqui De boa Ah, vamos ver quanto vai dar dinheiro, mano Se der um dinheiro em bom, vai ser top, hein Disse os caras que tá dando dinheiro em massa, velho Não, sem bater, sem bater, sem bater, sem bater Aí, tamo chegando aqui na nossa primeira entreguinha Se tiver um passarinho de fundo, já tô ligado É normal aqui no canal Aí, chegando, 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 chegando Vamos ver como é que vai ser Se eu vou ter que tirar a caixa aqui de dentro, provavelmente É, viu, tem que concluir fora Deixa eu vir aqui Agora eu venho aqui atrás, ó E pega a carga, provavelmente, né Não, tem que dar ré ali mesmo Vamos dar ré aqui Vou pegar a pertinha pra fazer a entrega Vou pegar aqui a carga Tá perdendo a carguinha ali Ih, rapaz, essa posição aí, mano Ó, encomenda, entrega, mano Uma de três Entregando a encomenda Retorna ao depósito Entreguei as três, cara Provavelmente aqui era pra entregar as três, mano Vamos retornar lá Pro depósito Provavelmente eu vou ter que pegar mais pra poder entregar Deixa eu ver aqui Virar Esse vídeo vai ser rápido, hein, rapaziada É só mesmo pra mostrar uma coisa nova Da base do 5M, cara Vocês estão vendo que deu mais vida ao roleplay, cara Não é aquele negócio de ficar parando o carro Esperando as coisas, não Você vai lá, pega a caixinha Pega as paradas Então tá muito top, cara Creio que no máximo mais um ano aí, cara De 5M Vocês vão ver umas coisas muito mais top, tá ligado Então é isso aí A gente tá aí só pra Sempre tá mostrando pra vocês as novidades Pena que, como eu já falei Ela não serviu de um jogo Não tem a base nova ainda, cara Ele tá esperando sair uma outra mais nova ainda Pra poder colocar de uma vez Enquanto o quanto não sai A gente vem jogando de policial aqui Mostrando umas coisas novas que tem Já, cara De boas Porque senão a gente fica muito atrasado A gente fica muito atrasado, mano Com isso Eu ganho algum dinheiro? Eu ganho ainda não, hein Será que é quando eu chegar lá eu ganho dinheiro? Ó, eu tô com um carro forte aqui, rapaziada Eu sou policial Passo onde eu quiser, mano Ah, e aqui também tem uma coisa nova Pra você tirar carteira São 3 tipos de carteira, cara É de carro De moto E de caminhão Creio que sejam essas 3, cara Então você vai ter que fazer a prova Pras 3 categorias, mano Isso é um andar Só, eu só falei o básico Ó, tem alguém ali, ó Tá vendo? Alguém tá ali Eu só falei o básico do básico, véi Tipo Nossa, tem muita, muita, muita coisa aqui Pra você ter ideia Você pode roubar o carro Esse carro Qualquer carro que tá na minha frente Perto, você pega ele Rouba Você vai tirar a chave dele E quando você tirar a chave Você vai poder usar o inventário desse carro, cara O carro não precisa ser seu Pra você coisar, não Você vai usar... Que que é isso aqui? Quem tá mandando... Ah, não é aqui não Você vai poder usar o inventário do carro E se você quiser Você vai poder pegar esse carro E botar na garagem da sua casa Na verdade, se você roubar um carro E botar na sua garagem, é seu Até alguém achar, né Então aqui também você consegue fazer isso Se a polícia te achar Você tá ferrado Ó, tá chegando alguém ali, véi Tem muita, muita, muita coisa Dá pra você catar latinha na rua Dá pra fazer um vídeo disso também Dá pra catar latinha Jogar como gari É... gari não, é Entregador de gás, cara Nossa, véi Dá pra fazer uns vídeos muito top Eu quero que saia no servidor que a gente joga normal, cara Aqui eu tô jogando de polícia e tal Não tem como ficar mostrando isso aí tudo pra vocês, véi De boa? Mas eu vou trazer Pode ter certeza que eu trago Vamos ver se o cara lá resolve a parada de atualizar logo, né, véi Tá foda Bora aí, porra Ó, se apertar shift H aumenta a distância Ó, ok, diminuiu Bora aí, mano Ficou um circulozinho E aí, tá ganhando dinheiro, ganhei? Vai, pode vir, pode vir, pode vir Vai, vai, vai Boa, boa, boa Aí, deu, deu, deu Ó, louco, mano Porra Porra Vocês tão pagando mais ou menos, véi Tipo assim, ó O meu rendeu Ó, o meu rendeu mil e pouco Porque eu peguei só uma caixa E eu entreguei lá em Blaine Country, tá ligado? Só peguei uma Essas viagens mais longas, compensa, cara Dá mil, dois mil, cada uma Ah, pode crer, porque a minha foi três, mas foi pertinho Um quilômetro É, aí é pouco Sabe que eu quero fazer um teste, tipo assim É, vou lá e vou pegar mais uma Em vez de chegar aqui, em vez de encerrar o trabalho Eu vou lá pegar mais caixa Ele vai spawnar um outro caminhão Eu quero ver se soma o valor, tá ligado? Toda vez tem que vir aqui e encerrar o trabalho Eu vou lá Mas eu acho que é obrigado a encerrar Né não, né não Eu já fiz Ficou ajeitado com essa roupa aí, irmão Deixa eu ver se tem como pegar mais uma carguinha ali Então é isso aí, rapaziada Um videozinho rápido De domingo Só mostrando algumas coisas Falando das novidades que tem aí já na base nova Poucos servidores tem essa base nova Esse aqui é um Se você quiser jogar aqui Eu tô jogando de polícia nesse servidor Então não entra aí, cara Vamos lotar esse servidor aqui Espero que você tenha gostado Deixa aquele like Olha só, o desgramado pegou caixa pra caramba Pra levar, velho Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E fui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau I wonder what went wrong